Consegue N1 mais uma kill, muito bem jogado, agora Jesper por trás! Jesper novamente a fazer uma gracinha e a conseguir ali a kill por trás. Há pouco Jesper tentou a mesma coisa. 2-0. Até que agora não é de todo o mais ideal, mas vamos ver como acabaram os kicks. Se sai nesta ultima ronda aqui do overtime. Bem agora fixo com entry frag pros kicks. Primeiro entry frag pros kicks neste overtime. 2-0 pros epsilon. Os kicks tem a ganhar esta ronda. Atenção para perder 2-0 no overtime e estão a CT. 2-0. Mas vão aqui apostar novamente no B. Os... Uniu a sair dali da... Da banana a 1 de vida neste momento. Novamente aqui o Fox. Bem, 3kg já pro Fox. Aqui no meio. Os dois epsilantes que faltam estão aqui no B na banana. Estão a tentar puxar B. Está o Niu ali a 1 de vida. A situação agora é de 4 para 2. Ambos os jogadores dos epsilantes ali na banana. Começa o spam. Eles vão começar a entrar no bombsite. Eu mostro ali na zona da tripla. Muito bem Niu. Sozinho. Logo que se vai estar, vai ser a primeira ronda. O overtime pros kicks. E ali dois jogadores dos kick com o full um bocado descontrolado. Fox, acabar com 4kg esta... MR5 isto? Ok. Ao que parece eu a plug in a name e disfix. É Fox. Em vez de dizer Fox in a name. Isto parece que é MR5. MR5? Ok. Estas regras do overtime estão um bocado trocadas do habitual. Mas ok. MR5. 16 capas de dinheiro. Vamos ver. Agora aqui. 2-1 ainda. Portanto... Ainda melhor para os kick. Estavam agora a perder 2-1. Uma entrada rápida ali no meio. A Schneider. Ela mataram já ali em motion. Na zona da Xuxa. Muto a fazer o trade ali na casa. Muito bem. Imediatamente. Muto. Tem que recuar. Tem ali. Mas um jogador consegue matar. E agora três jogadores dos epsilantes parados no meio. Eles têm que jogar com calma. Tem que tentar. Os kick também tem que tentar. Não se precipitar. Vamos ver ali Fox. Na zona do cross. Além da biblioteca. Eu penso que os jogadores dos epsilantes vão rodar para a banana. Cuidado que a bomba está ali muito recuada. E Fluxa a tentar fazer o pico na banana. Mas estão muito, muito mais slow aqui os epsilantes. Normalmente bem aqui o Fox na biblioteca a matar o meio. Portanto a bomba já está a ir para o A. Exatamente. Vão aqui arriscar no A os epsilantes. Aqui os shells na casa. Não está ninguém a ver. Não está. Está ali o kick. Que está ali no meio do bs. E agora aqui entrarem no A. Estão muito mútuo. Agora com mais 1 kill. Grande ronda porto mútuo já com 3 kills. Estou ali no bombsite. Estes tiram a 4 kill. Ganha apenas assist. É Fox que dá a segunda ronda para os kick. E agora sim a última ronda do overtime. Era importantíssimo que os kick me metessem em esta. Portanto. Aqui o Fox. A puxar novamente aqui na banana. É. Fox agora aqui a W na banana. Fox sozinho no B. Quatro jogadores. A aposta dos kick ali no bombsite. A default dos epsilantes continua a mesma. A default dos epsilantes é sempre ali mais. Pelo menos no início da ronda mais. A apostada na zona do A. E agora ali. Logo que se mata. Novamente Fox no. No duelo de AWs. Fox tem se mostrado ser um jogador muito agressivo ali na banana com a AW. Vai sempre tentar a pique à frente. Enquanto não encontrar continua a tentar a pique. Agora aqui sim isso. A fase do trade. Mas ainda assim fica a sora. 14 de vida. 4x4. Os kick tem novamente. Hipótese do jogo nas mãos. É muito importante esta ronda para os kick. Começa a cair spam new sozinho ali. Aliás. New não está sozinho. Está com mais. Passar a entrada. É isso. Agora ainda matam um Açor. E agora três para três. Vamos ver. Passou já um jogador no cross. E dois jogadores ali na zona do telheiro. E aí. Logo que se agora mata em Mocha. Muito bem jogado. Agora new e muto sozinhos ali na zona do cross. Dois para dois isto. Ainda é possível ali. E a bomba está ali. Dropa ao pé deles. Portanto. Muito agora aqui jogar muito bem. Ele já pelo meio. Ele vai apanhar os jogadores todos dos epsilon pelas costas. Muito vir agora para casa. Ele vai tentar apostar. New certamente vai dar a bomba a eles. Deu a bomba. Começa agora o planter. New jogador nas grades. New. Tem um jogador no bombsite. New já sabe de um. Não sabe do segundo. Muito, muito bem ali na casa. Vai ficar de um para um. Não. Mas New deixou. Deixou flushar 9. Vamos ver. Como é que New vai. Vai optar esta ronda. Agora ali a tentar cair no jogador dos epsilon. Ai. Não. New. Não. New a fazer o impensável. E a falhar todos os tiros. 3-2 para os epsilon. E uma ronda que muto deixou. Muto deixou completamente fugir. Fez como. Fez o impensável. Não. 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 Não dá para explicar. Portanto. Fuxa. A 9 de vida. E muto. A 60. Entretanto nos outros jogos. Desculpa. Assim rapidamente. Os NIP ganharam 16 a 9. Aos. Overrated. Outro mundo ganharam 16 a 10. Aos Wizards. Os LDLC já tinha dito. Tinham partido 16 a 1. Com os Lowland Lions. Os 3D Max ganharam 16 a 13. Ui. Puxa DOT contra os DOT Pixels. Os NFACULTY. Também ganharam 16 a 12. Contra os Temp No. Este jogo está em Overtime. O jogo dos Variagames acabou. Acabou 16 a 4. Para a equipa francesa. Contra os GAMED. E os Imaginary ganharam 16 shagies. Aos World Legend. A maior parte dos jogos da segunda ronda já resolvidos. Estamos à espera do jogo dos Kik. Atenção que nesta ronda. Os Kik já entraram no B. Mas tiveram ali. Perderam ali 2 kills na casa. No início da ronda. Agora aqui foco sozinho com a AW. Tendo um jogador nos rolos. Falha ao primeiro tiro. Certo ao segundo. Mas agora pelas costas. Não me perdoa. Portanto. Isto estamos a... Neste momento. Duas rondas. away dos Epsilon. Duas rondas away dos Epsilon. Ganharem o jogo. Exatamente. Basta os Epsilon terem 3 rondas a CT. Portanto. Para ganharem o jogo. Neste momento está... 4-2. Exatamente. Neste momento está a 4-2. Skik agora aqui. Com 2-2 na banana. Atenção. Epsilon obviamente com o mesmo setup. Muito avançado na casa. E recuado no B. Tem o feito até... Tem o feito durante todo o seu CT side. Atenção. Agora aqui Emotion. Penso que Emotion já ouviu. Jesper. Ele vai ali nas costas. Mas vê se Emotion consegue apanhar a tempo. Aqui um boost na banana. Fox não vê ninguém na tripla. Está lá um jogador. Mas está abaixado. Fox já ouviu. Ihhh. Até o tiro. Aí Jesper ainda mata New. Emotion agora com a trade. 4-4. Os jogadores dos Skik estão ali na banana. Puta ali perto da smoke. Não consegue nenhuma kill. Fox também não consegue nenhuma kill com a AW ali para a tripla. Fox normalmente a ter um pouquinho de azar. Em termos de timing. Ele estava lá. Quando ele apontou ele saiu. Portanto. Começa agora aqui o spam. Começa a entrada no bombsite. Shells matam um insider com a trade. Muito para insider. Vamos ver e... Vem aqui o Fox. Consegue, consegue. Permitir a entrada. Felizmente Fox consegue entrar no bombsite. Vamos ver como é que vai começar o plant. Tem 30 segundos para jogar. O jogador ali já na zona do L. É Lox com a AW. Uh. E Emotion. Muito bem. 2 para 1. O que é que precisam desta ronda? Oh. E Schneider. Emotion agora sozinho ali numa zona apertada. Emotion tem que sair dali. Aí é o que faz. Muito bem jogado. Emotion. Vira costas a Schneider. Meu Deus. Agora... O que é que a perder nem mais uma ronda. Portanto... 2-0. E os kick não podem perder mais ronda nenhuma. Agora... Não podiam ter perdido esta ronda. É. Situação 2 para 1. Sim. Teve 2 para 1. Não conseguiram matar Schneider ali naquela zona. Penso que... Esta ronda podia ter sido resolvida. Se a Motion tivesse tomado um pouco mais de iniciativa. Assim que Fox morre ali na zona do L. A Motion tem que procurar o trade. Foi a sua... Foi a única abertura que teve. E depois... Claro... Jasper caiu em cima dele e conseguiu ganhar a ronda. Aqui novamente... Agora aqui já a história com 4 jogadores na banana. Que são que Fox se ali apanhado um pouco fora de posição. Mas... Viu a fazer pk para a Insider. Muito azar para a equipa portuguesa. E agora sim. 3 para 5. Muito azar para a equipa portuguesa. Última... Pode ser esta a última ronda dos kick. Fox a falhar ali com as tinhas novamente. Fox falha ali o tiro. Mute. Consegue... Estar... Igualar. E agora Fox pela smoke. Muito bem. A pessoa começa agora ali a entrada no B. Mas muito bem a rotação por parte dos Epsilon. Já ali com 3 jogadores nos B. O kick tem... 1 minuto de ronda para jogar. O kick tem que ter calma. 3 para 3. Está tudo no B dos Epsilon. Portanto... Estão agora a rodar. Exatamente. Está o Logs e o Schneider já a rodar. Se os kick... Se os kick esperarem voltarem ao B. Muito bem jogado. Visto que não aproveitaram a abertura que tiveram. Eles têm que esperar. Vão tentar voltar para o B. Fox está ali da AW. Portanto sim. A indicação vai ser para o B. Começam agora a juntar. Cai uma flash. E sozinho a defender B. É fuxa. Na zona das... Segundas frutas... Consegue a primeira kill. Não consegue a segunda. Mute. Muito bem. 2 para 2. Fox com a AW. Falha. O tiro Fox agora a 15 de vida de atenção. A ronda está nas mãos de... De Mute. Um jogo ali já na piscina. E agora... Sem hipótese. GG. GG. Última ronda. E foi assim que os kick ficaram mais uma... Não foi uma má prestação aliás. Foi uma muito boa prestação este jogo. Exatamente. Este jogo foi muito bom por parte dos kick. Mas lá está. Este jogo decidiu-se nos erros individuais. E uma parte dos erros individuais vieram por parte dos kick. Que gostaram-lhes imensas rondas. E... Aqui os... É difícil não ganhar nem no overtime. É muito bem. Pronto. É... Temos imensa pena. Fiquei que jogaram imensamente bem. Diga-se. Certamente... Toda a gente estava à espera do género. Vovag and a rape. Isto vai ser tipo rapidíssimo. Hum... Para ver se não foi. Portanto. Foi... Foi para overtime e tudo. Portanto. É pena. Aqui que estão fora. Hum... Penso que ganham 5 pontos. Portanto. Ficam com 30 pontos. Hum... Nesta... Red Call MS1. E... Só voltam a jogar para a semana. Portanto. Pessoal. Tivemos quase 500 pessoas a ver. Excelente VHT. Excelente mesmo. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado a todos. Pá. Acompanha. Estes-me aí na próxima vez que... No próximo torneio da Red Call MS1. Vamos sempre acompanhar os kick. Exatamente. A princípio se calhar. Iremos tentar fazer aí algumas trims durante o fim de semana. É sobre o torneio da Mad Cats em Viena. Nós temos aí também um passatempo aí a decorrer que... Para o pessoal tentar adivinhar o top 3 do torneio. Portanto. Podem ganhar aí umas coisinhas. Vão ao site. Estão lá essas informações todas. Pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado a ti. Muito, muito obrigado a eu. Até a próxima. Portanto. Nós voltamos. Se você quiser para a semana. Com mais um. Com mais aqui um jogo. Da Red Call MS1. Muito obrigado pessoal. Adeus. Um grande abraço. Um grande abraço. Lá um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto